Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Vamos continuar, cara. Deixa eu respirar um segundo aqui. Eu tava falando da dupla de zaga. Foi Rodrigo, Caio e Natal. Eu quero que o chat participe. O chat hoje tá só na... Quando ganha, é só bebobeira, é fotinha de morcego. Um salve pro Urubu Rei que eu fiquei de mandar aqui pra Salvador, que daqui a pouco ele me cobra. Então, tá mandado. Vou dar um salve pra todo mundo. Mas antes, vamos falar sobre a dupla de zaga, porque o Natal ganhou uma chance justamente porque o Gustavo Henrique foi expulso contra o Botafogo. Agora ele entrou e foi bem. Pra gente, na maioria, eu quero que o pessoal do chat fale, a dupla de zaga ideal seria Rodrigo, Caio e Natal. Só que o Rogério Senni tem elogiado a postura do Gustavo Henrique e tem dado essa confiança pro jogador. Agora, no sábado, no domingo, contra o Bahia, ele vai ter os zagueiros à disposição. Vocês, assim, esquece o lado que a gente gosta do Natan, que é... Mas vocês acham que ele vai voltar com o Gustavo Henrique ou o Natan vai continuar tendo essa oportunidade? Fez uma partida segura, pra minha opinião, não teve culpa no gol do Santos. Mas agora tem que ver. Contra o Bahia, é outra história. O Flamengo recebeu folga hoje. Os jogadores tiveram folga pra poder descansar. Amanhã reapresentam, já focando nesse jogo. Lembrando que tem a semana cheia pro trabalho. E aí, Paulinha? Começar com você nessa fogueira aí. Como é que você vê? Se você fosse olhando pelos olhos do Rogério Senne, não agora com a Paula, você acha que ele vai com quem no domingo? Eu acho que ele vai com o Gustavo Henrique. Por diversas declarações que ele já deu, elogiando o Gustavo, questão de altura, tudo isso, eu acho que ele volta com o Gustavo Henrique. Não acho que ele fica com o Natan, não. Infelizmente, mas acho que ele volta com o Gustavo Henrique. Como sempre, né? A fogueira cai sempre no meu colo, primeira vez. Eu já tô acostumada, já tô acostumada. Ah, a gente tá aqui pra isso, pra causar discórdia. A Paulinha já vai ficando meio estressada, eu falo do Túlio. Aí o Túlio, ela não concorda, aí começa. E isso o pessoal gosta, a gente tá aqui pra tentar fazer. Tô brincando, o clima é bom, mas da última vez eles conseguem discutir. Até concordando. Os dois estavam falando da mesma coisa, só que eles não estavam se entendendo. Mas é isso, a gente tá aqui pra isso. É o programa. E aí, Túlio? E só deixando bem claro que eu só discuto com quem eu gosto. Quem eu não gosto, eu não dou nem ideia. Mando logo pra aquele lugar e é isso, né? Então, ó, a Paulinha mora no meu coração. Não, eu sou obrigado a concordar com a Paula nesse aspecto. Eu acho que ele deve... Eu sou obrigado a concordar. Tu vê que já tem a Rita brincando. Vai, Túlio. Não, pô. Porque você queria uma... Mas ela tá fazendo treta. É, porque ele queria trazer uma discordância. Como é que eu vou discordar do que ela falou? Eu acho que também ele vai com o Gustavo Henrique. Aí, ó, o Mike Dean. É o Mike Dean. Não tem como discordar da Paula dessa. Eu acho que o Rogério, não sei, ele deve ter os motivos dele de ter a preferência pelo Gustavo Henrique. Eu acho que essa questão da confiança, acho que o Natan também passa uma certa confiança e talvez merecia até criar essa confiança que o Rogério tenha no Gustavo Henrique. Porque o Natan não tem, não falha como o Gustavo Henrique já falhou, né? Pô, uma falha do Gustavo Henrique nos custou a desclassificação na Libertadores. Então, assim, é um prejuízo muito grande. Então, por que não dar mais oportunidades? Ainda mais aproveitando agora que a gente vai ter uma sequência com times medianos, né? Não respeitando aí Bahia, Fortaleza. Mais times que vão brigar ali pelo meio da tabela, por uma vaga na Sul-Americana e tal. E colocar o Natan, né? Pra quando, de repente, chegar nos jogos com equipes mais... Lá de cima do G6 e tal. Times que vão brigar pela Libertadores e pelo título. E ele, pelo menos, ter o elemento da dúvida, né? E não só dar oportunidade ao Natan, porque a gente sabe, a gente até debateu. A gente debateu isso durante o resenho na semana passada. A gente debateu também ontem no pós-jogo sobre a questão do Léo Pereira. Tudo que envolve o zagueiro, questão emocional, não sei o quê e tal. Os aspectos lá dele. E o Gustavo Henrique, cara, assim, eu não sei. Eu acho que, olhando pra uma questão de futuro até do Rogério perante a torcida, seria bom que ele escolhesse o Natan, porque ele ia estar agradando a torcida, ele ia ter torcida do lado dele. Porque se ele escolheu o Gustavo Henrique e o Gustavo Henrique voltar a falhar, mesmo que isso hoje não custe, sei lá, da gente perder uma partida e tal, a torcida vai pegar no pé dele. Aí, daqui a pouco, vai estar chamando ele de burro, não sei o quê. E aí que começa todo aquele processo que começou com o Domi e também foi assim, sempre pretendendo o Natan pra colocar a Léo Pereira, o Gustavo Henrique. E aí chega uma hora que a torcida não aguenta, né? Eu tava vendo o Francinal falando aqui tudo e não esquecer que com a falha do Neneka, a Copa do Brasil também ficou. É, também, o Neneka também, né? Mas vale lembrar que o Neneka tem 20 anos, 19, 20 anos. O Gustavo Henrique tem já seus 20 e tantos anos, né? É bem diferente. E o Neneka nunca foi, né, até aquele jogo, né? O Neneka sempre teve a segurança de todo mundo, né? Diferente do Gustavo Henrique, como chegou naquele jogo contra o Racing. Mas, lógico, o Neneka tem que ser cobrado por aquele erro também, sem dúvidas alguma. Mas, vamos ver, cara. Eu vou torcer pra que eu e a Paula, a gente esteja errado, né? Pra que o Rogério escolha o Natan. É, o Nilson Batista, a produção até coloca na tela. Se o GH voltar e falhar, comprometer a partida. Já podemos começar com o Foracene? Agora, vou mandar essa pergunta pra você, Túlio, que a Paula reclama que eu só começo com ela. E aí, você acha? Aí tem que jogar na conta do treinador, é a minha opinião, né? Ah, sim. Não, eu acho que, assim, eu, por exemplo, eu defendia, não era o Domi propriamente, mas era a continuidade, né? Porque eu via naquele aspecto e continuo vendo também de que muitos problemas no departamento de futebol não tinham ligação direta com o treinador. Mas é diferente quando ele faz uma escolha de um jogador ou insiste naquele jogador. Não tem como a gente dizer, por exemplo, na época do Zé Ricardo. Ah, o Flamengo, por várias vezes, eu tentei um vídeo desse aí no YouTube, fazendo gols que o Flamengo levou naquela época, em 2016, que custou vários pontos no Campeonato Brasileiro, que a gente brigou pelo título, boa parte do campeonato, com falhas individuais do Márcio Araújo. E aí era a culpa de quem? Era a culpa minha? Não, era a culpa do cara que tinha uma fixação e tinha um coelho já no banco, tinha uma fixação pelo cara. É a mesma coisa o Domi, né? Eu lembro até que naquele jogo que a gente foi goleado pelo Atlético, que aí foi o jogo que teve a demissão, eu tinha tweetado no intervalo assim, falei, pô, no intervalo não, antes de começar, quando saiu a escalação, falei, pô, o Domi vai morrer abraçado com o Gustavo Henrique. Não deu outra, morreu abraçado com o cara, tendo opções. Não tiver, ah, só tenho esse. Tinha opções. Então, assim, eu acho que se o Rogério insistir no Gustavo Henrique, ele continuar falhando, como foi contra o Racing, aí não tem como, assim, não pedir que ele saia. Apesar de que, eu acho que, no mínimo, no mínimo, o Rogério sempre tem que ir até o final do Campeonato Brasileiro com a frente do Flamengo. E aí, sim, ano que vem, eu já reiterei, continuo tendo essa opinião, acho que o Rogério não tinha credenciais que o qualificassem para treinar o Flamengo, ele está treinando o Fortaleza, né? Treinando o Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza, mas Fortaleza briga por vaga de sul-americana, né? Não tinha nada... Ah, o Rogério... Pô, Rogério... Antes de chegar ao Flamengo, o único trabalho do Rogério Senna em time grande foi no São Paulo, que é o time que ele é considerado o maior ídolo, e mesmo assim ele foi demitido com a torcida pedindo sua cabeça. Então, ele não tem credenciais para ser treinador do Flamengo, um treinador em formação, cometer falhas pontuais, em que custem pontos para o Flamengo, e a gente está no momento em que a gente não pode perder pontos, aí eu acho que vale a galera, sim, cobrar do Rogério Senna e pedir sua cabeça, faz parte do jogo. Se tem que demitir ou não, é outros 500, porque aí a gente teria que entrar naquele velho... Pô, mas viria quem? Faltam 14 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. E aí eu seria a favor, sim, de que o Rogério não fosse o treinador de 2021 do Flamengo. É... E aí, Paulinha? Concordo com o Túlio sobre essa situação dele... Porque é aquilo, quando ele banca, ele meio que toma... Ó, o cara... Não dá para falar que é o protegido, mas ele toma as dores do jogador, né? Sim, toma partido e é função dele também como treinador, né? Ele precisa escolher uma dupla e se essa dupla é a dupla dele, a gente pode não concordar, a gente pode ter N observações a fazer em relação a isso, mas é a dupla dele e a gente... E era uma coisa, assim, que eu criticava o Domi, que ele mudava muito a dupla de zaga e aí ele não dava tempo para a galera se entrosar, para ter minutagem, para melhorar. Então, isso era uma crítica pontual que eu fazia ao Domi e o Rogério, eu acho que escolheu a dupla, ele vai bancar, é óbvio que eu não estou dizendo para deixar o Gustavo Henrique falhando toda a vida, não é isso? Mas se é a dupla que ele escolheu, ele precisa de um tempinho para que eles se entrosem e as coisas comecem a dar certo. E aí você vê como que o Rodrigo Caio faz falta nessa zaga, que foi só o Rodrigo Caio voltar, que os primeiros jogos, tirando o jogo contra o Haas, que foi na expulsão do Rodrigo Caio que a gente tomou o gol, o Gustavo Henrique não estava tão mal. Então, o Rodrigo Caio passa essa segurança. Às vezes, com o tempo, o Gustavo Henrique vai encontrar o futebol dele, o futebol dele do Santos, que foi o futebol que trouxe ele para cá. Então, às vezes, ele precisa de uma presença mais contínua, contundente do lado dele, que é essa segurança que o Rodrigo Caio traz para a zaga. Foi só ele voltar que as coisas melhoraram. Apesar de a gente ter tomado o gol ontem, é outra postura, é outro sistema defensivo. Não tem como comparar. Então, acho que se ele vai bancar, tomara que a gente venha aqui depois e exaltar o Gustavo Henrique. Independente das críticas, eu torço pelo bem do Flamengo, que passa pelos jogadores estarem bem. Eu torço para que todo mundo jogue bem, porque é um grupo e todos bem. Significa que o Flamengo vai bem e vai alcançar seus objetivos. Então, eu espero nos próximos resenhos, e isso se confirmando, o Gustavo Henrique assumindo realmente essa titularidade, que a gente venha aqui elogiar, porque na hora de criticar, a gente está aqui para criticar, e a gente também não deixa de elogiar quando é justo. Então, que eu possa vir aqui e elogiar o Gustavo Henrique das vezes, como eu também estive aqui para criticar ele, sem passar pano para jogador nenhum. Então, o Gustavo Henrique